Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Onde a novinha rebola? WMZ, seu amor Ele é meu Ele fez a mistura na revi com o tamborzão Muito louco, embrasado, tomando um Dom Perrião E o mano do problema foi ficando muito crazy O baí em funk vira rape, o baí em funk vira rape Vai dançando, vai dançando, vai dançando muito louco Vai dançando, vai dançando, enche o copo e dança de novo Vai dançando, vai dançando, vai dançando muito louco Que o baí do Chapadão agora tá pegando fogo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri